Pode pular, pode dançar a presença de Deus, Senhor. Aleluia! Aleluia! A história do dia, quem? Seu amor te beijar, o que? O que? O que? Aleluia! O que mais? O Senhor, Ele saiu, e a terra Ele conquistou. Cantarei! Aleluia! Ele estará! Hoje que eu feliz, sou feliz, meu coração acolhou. Hoje que eu feliz, tô feliz, o Senhor é digno. Ele é quem? 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 Continua A história do grande dia Seu amor de que me resgatou Me tarei E o que me restará Aleluia, hein, amigo? O que me saiu E o que me derrubou Me tarei E o que me derrubou Aleluia E o que me restará Oh, dia feliz Não feliz No coração da dor Dia feliz Não feliz Esfora e importou E o que me derrubou Mesmo como eu estou E o que me derrubou Eu tô encheu Eu tô encheu E o que me derrubou E o que me derrubou Glória a Deus Glória a Deus